...vitorioso, sempre com a presença, porque aqui só tem trabalhadores. Vamos orar? Ele está de chapéu aqui no chapéu aí. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, no nome santo do Teu, Jesus e do Senhor. Queremos te agradecer, Senhor amado, por mais um dia de vida. Te agradecer pela saúde, pelo emprego, pela família, por estarmos aqui neste movimento, Senhor, cada um do Seu lado, mas todos com só sentido, uma só razão, um Brasil melhor, meu Deus. Que Tu vá adiante, Senhor, de cada caminhão desse, Senhor, porque esta luta, Senhor, é para Tua glória, meu Pai. Ajuda cada um, Senhor amado, em que eles pensem sempre com seus familiares, neles, meu Pai amado, num Brasil melhor, meu Deus. Que Tu possa, ó Senhor da glória, ajudar os caminhões deles, a presença militar, Senhor, para que comecemos e terminamos em paz e em segurança. O que este dia Tu fizer, Senhor, para nós Te glorificar, meu Pai. Deus, Te agradecemos, Senhor, pelo sol, Senhor, pela saúde, pelo alimento, Senhor, e pela Tua mão de Deus sobre nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Abençoe cada um, Senhor amado. E onde quer que seja, dentro de Pernambuco, dentro de outros estados, mas que o Teu nome, Senhor, seja glorificado para cada um, Senhor. E que todos nós, tanto caminhoneiros, como polícia militar, como Pernambuco, como Brasil, seja vitorioso, Senhor. Repreenda esse espírito de corrupção e traz a paz para o nosso país. É o que nós te pedimos, Deus. Ajuda a ser alguém mesmo. Se alguém estiver enfermo, ajuda na enfermidade, Senhor. Se tiver com problema no casamento, ajuda com problema no casamento, Senhor. Se tiver filho das drogas, com algum problema, Senhor, vai dar liberta, meu Pai, porque Tu és Deus grande e poderoso, Senhor. Deus eterno, muito obrigado por tudo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém!